Augusto, pense em um candidato defendendo pena de morte, armas e legítima defesa radical contra bandidos. A nossa esquerda certamente atribuiria tudo isso, todas essas falas, ao presidente Jair Bolsonaro. Mas não, não é isso não. Nós fomos ao baú de Os Pingos nos Is e trouxemos esse vídeo. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítima, e se eu fosse vítima eu dizia pra você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Pois é, né Augusto? Se me contassem que o Lula tinha dito isso, eu não acreditaria. Ainda bem que tem a internet aí pra não nos deixar esquecer. A internet não perdoa. A internet não perdoa. Tá tudo registrado lá, você viu? Pois é. Ele mata, ele com a ajuda do Ciro Gomes, recebe a bala, a turma da Lava Jato. Eu matava, não precisava nem ninguém matar ela. O Menas, né? Morre Menas gente lá onde mora a nossa querida Ana Paula. Ele tá aí, né? Ele está endossando as teses que, imagina, né? Se você chega e entrega uma frase dessas aí pro Frei Beto, ele já começa a rezar a missa, não, porque ele não sabe a oração completa, né? Mas ele já começa a rogar praga no Jair Bolsonaro, nos filhos dele. Tá aí o Lula. Esse é o verdadeiro Lula. O que foi sendo moldado depois pela esperteza, pela malandragem, foi preso. Esse é o verdadeiro. É o Lula em estado puro. Pois é, né, Ana? Encantaria muito armamentista aí nos Estados Unidos, né? É, se contar aqui, ninguém acredita. Lula defendendo a segunda emenda. Aliás, eu hoje, conversando com um professor meu, explicando o Zoom, a live do PGR, ele fez um comentário até muito pertinente, falei, vou levar esse comentário para os pingos. É como se o William Barr, o Bill Barr, que aqui é um posto só, né? Aqui o Attorney General é o Ministro da Justiça e o Procurador-Geral, até uma pessoa só. É como se ele estivesse numa live com os advogados de quem vai ser indiciado aqui no processo de espionagem do FBI, com os investigados do Obama. Agora, o atual Procurador-Geral e Ministro da Justiça americano, numa live com eles. É praticamente isso que nós vimos com o Augusto Aras. Verdade. E aí, Fiuza? Eu acho que o Augusto Nunes foi até bondoso agora com o Lula, dizendo que esse é o verdadeiro Lula. Eu tenho a sensação ainda um pouco pior, eu acho que não há o verdadeiro Lula. Aquela indignação, hoje, com toda a obra, as obras completas decorridas, é uma indignação fabricada desde o início. E olha que vida horrível, né, Vitor? Você fingir um sentimento de revolta, fingir um sentimento de comiseração para com as pessoas que precisam, de fato, que são vulneráveis. Ele fala matar, 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 matar. A política dele matou muita gente, muita gente. Ele jogou o Brasil na maior recessão da sua história. E isso com inépcia e com roubo. E ele chegou lá assim. Ele recebeu o salvo conduto da população brasileira com este teatro, com essa eterna... Ele tem aquele jeito ali que parece que ele realmente está revoltado com a situação, né? E ele sempre foi assim, né? O Lula sempre foi o categórico do nada. Sempre foi aquele que traz uma veemência. Os olhos embotados de sangue, né? Contra as injustiças. E eu acho que nunca foi verdade, né? A gente está vendo aí, porque foi sempre ao sabor do vento, onde pudesse levá-lo mais longe. E o mais longe que ele chegou foi virar um despachante de empreiteira. Foi ele ter um sítio lá vendendo o Estado brasileiro para os tubarões. Agora, a minha curiosidade, Vitor, é se esse vídeo vai ser embargado pelas redes sociais. Vamos ver.